Diz agora, já sabe né? Podcast de fim de ano, do DJWG do Catarina. A relíquia do tambor, lazer digital. Vai parar tudo! O Dinossauro Rex. Quando se fala em podcast, verdadeiro é com ele mesmo. O Dinossauro Rex, DJWG do Catarina. Aí ô mané, se bater de frente com ele, já sabe né? O Flamengo vai te guiçar. É isso, é isso minha família, vambora, vamo nessa pouco papo e muita música. Bom dia na minha favela, sobe um balão da Braba. Vou ver o lucro da semana, vou contar as minhas canas. Flamengo já deixou forte, hoje é dia de bailão. Fluminense 16, de lance igual aqui na mão. Bandido Balan, essa tá pra bandido. Bota essas piranhas loucas pra sentar no bico. Bandido Balan, bota essas piranhas loucas pra sentar no bico. Dentro, no bico da glote, é vale, tira e sorte. Vem, vamo foder. Vem, é balonada, pica. Soltaram o Catarina, vai! Vem, é chuva, vou mexer. Com o pistão de pega. Vasco, Botafogo, Amerique, Bangu, quem não for Flamengo? Com o pistão de pega. Bom dia na minha favela, sobe um balão da Braba. Vou ver o lucro da semana, vou contar as minhas canas. Flamengo já deixou forte, hoje é dia de bailão. Fluminense 16, de lance igual aqui na mão. Bandido Balan, essa balança bandido. Bota essas piranhas pra sentar no bico. Bandido Balan, essa balança bandido. Bota essa piranha louca pra sentar no bico. Dentro, no bico da glote, é vale, tira e sorte. Vem, vamo foder. Vem, é balonada, pica. Eu sei que tu se sente, deixa o rumo mexer. Com o pistão de pega. A novinha senta a pampa. Só aquela novinha que senta a pampa. Todo mundo sabe disso, a pegada que ela tem É no baile do Catarina 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 Ele me pega bolado no escuro, acaba comigo Ele puxa meu cabelo, língua abaixo do umbigo Oi, de quem que eu tô falando? Meu malvado favorito, esse é meu posturado, meu malvado favorito Com ele eu topo tudo, gosto de correr perigo Esse é meu posturado Esse é meu posturado, meu malvado favorito Esse é meu posturado, meu malvado favorito Esse é meu posturado, meu malvado favorito É da resenha privada, gabiranha se revela Lá pra tela são os que variam É o Thiago do Casal 20 Esse é meu posturado, meu malvado favorito Esse é meu posturado, meu malvado favorito Ele puxa meu cabelo, língua abaixo do umbigo Oi, de quem que eu tô falando? Meu malvado favorito, esse é meu posturado Com ele eu topo tudo, gosto de correr perigo Esse é meu posturado, meu malvado favorito 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 É da resenha privada, gabiranha se revela Lá pra tela são os que variam Só pra xereca, resenha e nós pega Pra mordida quarenta Que só vai fazer essa xereca de baque de divisão Fazer, fazer essa xereca de baque de divisão Fazer, fazer essa xereca de baque de divisão DJ 2K do Catarina É o brabo da putaria DJ 2K do Catarina É o brabo da putaria Tá espelhado, cama redonda, faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento É o zandia, é sacanagem De frente, de lado, por cima, por baixo Com amor e com carinho Faz o ruquinho, sentando o dia e quarto Menos chupi, chupi, babando e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara que safada vai movimentando Mais um look, vai, que eu sentando de barco Vendo chupi, babando e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara que safada vai movimentando DJ 2K do Catarina É o brabo da putaria DJ 2K do Catarina É o brabo da putaria Tá espelhado, cama redonda, faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento É Castelo Amaro e rei do lança De lado, por cima, por baixo, gemendo baixinho Já manda pra ela Com carinho Faz o ruquinho, sentando o dia e quarto Menos chupi, chupi É GG, rei do corte Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara que safada vai movimentando Faz o ruquinho, sentando o dia e quarto Vendo chupi, chupi, babando e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara que safada vai movimentando Vendo chupi, babando e molhado Vem pra safada Vem pra safada Essa daqui, papo é reto Apazia do MotoTaxi Pega a visão, hein Ei Mototax, eu quero que tu me leva no baile de Las Vegas pra dar a xereca Ei Mototax, eu quero que tu me leva pra tropa do Flamengo pra dar a xereca Ei Mototax, eu quero que tu me leva no baile do Paquistão pra dar a xereca Ei Mototax, eu quero que tu me leva no baile do México pra dar a xereca É Pu-da-ria Meu Pá No Pá Cristão Vem 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 E talvez chorozinha, talvez chorozinha Na 39 Baila de Las Vegas É o entupidão do Catalina Pra dar a xereca Ei mototax, eu quero que tu me leva Pra tropa do Flamengo Pra dar a xereca Ei mototax, eu quero que tu me leva No baile do Paquistão Pra dar a xereca Ei mototax, eu quero que tu me leva No baile do México Pra dar a xereca É o taré É o taré Tu toma na vinha de quadro com força Tu tá zoadinha sentando do jeito que os cria queria É o taré É o taré Tu toma na vinha de quadro com força Tu tá zoadinha sentando do jeito que os cria queria É o taré E talvez chorozinha, talvez chorozinha, talvez chorozinha Tu aplaudirem E talvez chorozinha, talvez chorozinha E talvez chorozinha, talvez chorozinha Moje que tem nem É veje Moje que tem chante Coase a gera CDD Tropa do dique É no pistão do Paquistão Esse é pro selvagem Terra do Osão A concorrência que nos descobriu Mas aqui a alabada é forte Fica a passagem do Paquistão Nós vai f*** no mundo rádio Tá tudo, tá tudo, bota com vontade A brisa se faz ver a rádio É no pistão do Paquistão E foi de fonte sem massagem Daqueles gostam que nós não tem piedade Isso mesmo tá vendendo a minha base Bagulho, bagulho Só tá bolas aí digital, bebê Pistão do Paquistão Nós vai f*** no mundo rádio Tá tudo, tá tudo, bota com vontade Hoje eu vou comer você e para o vinho Manda assim, não dá você tapar ninguém É no pistão do Paquistão Hoje eu vou comer você e para o vinho Manda assim, não dá você tapar ninguém Guarda você tapar Ela desce, ela sabe, ela acerta, ela quica Olha o que ela faz com a pica Ela desce, ela sabe, ela acerta, ela quica É no pistão do Paquistão É no pistão do Paquistão É no pistão do Paquistão E foi de fonte sem massagem Toda que eles gostam que nós não tem piedade Isso mesmo tá vendendo a minha base O bagulho, bagulho vai ser de verdade É no pistão do Paquistão Vai f*** no mundo rádio Tá tudo, tá tudo, bota com vontade Hoje eu vou comer você e para o vinho Manda assim, não dá você tapar ninguém É no pistão do Paquistão Hoje eu vou comer você e para o vinho Manda assim, não dá você tapar ninguém Guarda você tapar Ela desce, ela sabe, ela acerta, ela quica Olha o que ela faz com a pica Ela desce, ela sabe, ela acerta, ela quica É no pistão do Paquistão Ela desce, ela sabe, ela acerta, ela quica Olha o que ela faz com a pica Ela desce, ela sabe, ela acerta, ela quica Olha o que ela faz com a pica Vem pra safada Vem pra safada Vem pra safada Vem pra safada Jipore Armani no corpo Pusou aqui no Flamengo Jipore Armani no corpo Outro prefere Lacoste Joga o boleto conjunto Tua copida cabe a bloc Isso que é foda, ela se envolve E joga que dá deixa forte Essa é a tropa do Flamengo Que vai te tacar de bloc Piscina com a pistola No brilho dessa novinha Tecora no fogo do capic und Sentado o capucetinho Piscina com a pistola No brilho dessa novinha Tecora no fogo do Fluminense Tecora no fogo do americano Tecora no fogo do K6 Tecora no fogo do R6 Sientando 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 o capucetinho Me aballendo o Sonca devagarinho Me retornando o capucetinho Me aballendo o Bowen Vem pra tampa dar, vem pra tampa dar Os buracos do Flávio Tu te foda o arborírio corpo Outro prefere lacoche Joga pra olhar o conjunto Só pra pinar cabe a bloc Isso que é foda, ela se envolve E joga que dá deixa forte Essa é a tropa do Flávio é o que bate e tá com a de bloc Vou pisar lá com a pistola Com o brilho dessa novinha Chama no fogo do Capicô, setando, capocetinha Vou pisar lá com a pistola do brilho dessa novinha Chama no fogo do Fluminense Chama no fogo do Amerigano Chama no fogo do K6, chama no fogo do R6 Tentando, 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 tentando Me batendo e saca devagarinho, me batendo e saca devagarinho Tentando, tentando, capocetinha Me sanca devagarinho me banie Me sanca devagarinho me banie Me sanca devagarinho me banie Mais sem tentar chegar perto do franco Vem pra troba doctor Vem pra topato Vem pra topato kanééééééééééé Details Andrei Vem pra sapato Vem pra topato Fata a bolsa, vai! É o que eu sou, é aqui em Vegas G3 Melhota, nós é antiterror Tu vai entrar na bala, se tenta com o Gabigol G3 Melhota, nós é antiterror Tu vai entrar na bala, se tenta com o Gabigol Tu vai entrar na bala, se tenta com o Gabigol Baile de Las Vegas, roba do Flamengo Cabelo pretinho, desfazagem na régua Comentado em Las Vegas, como querido por elas E o Rótico de guerra, ele não rende pra ninguém Te lançar na bala, compara a nota de zero Ele é foda, rei do uísque, americano é foda Rei do uísque, fluminense é foda Feita verano, catarina, bari rola gostosão Protato traz amiguinha, que o monte dá condição Quer beber uísque, bebe, quer fuma, balão tu fuma Tropa do Flamengo é rica Não ligar pra porra nenhuma Enquanto nós sai do baile, churrasca daquela cena Vou pegar minha CB1000 e dá um rolê lá em Las Vegas A tropa é considerada Pra pachadeira do Salqueira Falta em peso, GGB Você tá aí, professor, não me assalto Os Pria é um 5x7, os Pria é um 5x5 É a pachadeira Brasília, moleque zingão Os Pria é um 5x7, os Pria é um 5x5 Essa é a tropa do Fluminense, é o bonde do fuzil bonito É crime com a putaria, é luz, cameria, ação Em memória do Schumack, tá maior complexão Em memória do Schumack, tá maior complexão Em memória do Schumack É quando é aqui e pega G3, meiota, nós é antiterror Tu vai entrar na bala, se entra com o Gabigol G3, meiota, nós é antiterror Tu vai entrar na bala, se entra com o Gabigol Tu vai entrar na bala, se entra com o Gabigol Baile de Las Vegas, tropa do Flamengo Cabelo pretinho, disfarçadinho na régua Comentado em Las Vegas, por elas Eu não te curte guerra, eles não rendem pra ninguém Te lançar na manco, barulho da de Zegas O Gabigol é foda, americano é foda Rei do uísque, fluminense é foda Feitabeira no Catarina, bari rola gostosão Brota, tu traz amiguinha que o bonde dá condição Quer beber uísque, bebe, quer fuma, balão tu fuma Tropa do Flamengo é rica, liga pra porra nenhuma E quando nós sai do bali, churrasca daquela cena Vou pegar minha CB1000 e dá um rolê lá em Largueca A tropa é considerada no morro e no asfalto Especialista em buceta e professor na maçalda Os PRI é 157, os PRI é 155 É a tropa do 16, é o bonde do fuzil bonito Os PRI é 157, os PRI é 155 Tava jogando a xereca, tava jogando a xereca Tava jogando a xereca, muito louca com as colegas Aconteceu um ativete na favela Passei e meu fuzil esbarrou nela Eu passei e meu fuzil esbarrou nela Na tropa do Flamengo, vou crescendo no Natal Vou crescendo no ano novo Se eu despedir, você bota porradeiro bem gostoso Se eu despedir, você bota porradeiro bem gostoso Fim de ano é que eles piquem, tu vai me fuder de novo Fim de ano é que eles piquem, tu vai me fuder de novo Fim de ano é que eles piquem, tu vai me fuder de novo Tava jogando a xereca, tava jogando a xereca Muito louca com as colegas Aconteceu um ativete na favela Passei e meu fuzil esbarrou nela Eu passei e meu fuzil esbarrou nela Na tropa do Flamengo, vou crescendo no Natal Vou crescendo no ano novo Vou crescendo no Natal Vou crescendo no ano novo Se eu despedir, você bota porradeiro bem gostoso Se eu despedir, você bota porradeiro bem gostoso Fim de ano é que eles piquem, tu vai me fuder de novo Fim de ano é que eles piquem, tu vai me fuder de novo Tu vai fuder com a tropa do Flamengo Na relíquia do F1 Oi, an-an Oi, oi, an-an Ô novinha, tu vem pra Las Vegas Que hoje os criatis tacam o peru Vai fuder com a tropa do Flamengo Na relíquia do F1 Oi, an-an Vem que vem, vem que vem, vem que vem Oi, an-an Ô novinha, onde tu vai ter? Tu vai fuder com a tropa de Las Vegas Oi, an-an Você não é novice Oi, an Você não é novice Vite burra aí Essa tá brava Tu vai entrar no Oi, an Ela usa um lança que é fuder e é gostoso Novinha, pode fingir hoje Bom dia Bom dia Bom dia A tropa do Resenha Pão Te chamou pra piscina Bom dia Bom dia O meu mano americano Te chamou pra piscina O meu mano R6 Te chamou pra piscina O meu mano Tantan Te chamou pra piscina Bom dia Bom dia Tu vai fuder com a tropa do Flamengo Na relíquia do F1 Oi, an-an Oi, oi, an-an Ô, novinha Tu vem pra Las Vegas Que hoje os criam te tacam o peru Vai fuder com a tropa do Flamengo Na relíquia do F1 Oi, an-an Vem que vem, vem que vem, vem que vem Oi, an Ô, novinha Onde tu vai ter Tu vai fuder com a tropa de Las Vegas Oi, an-an Só não é novice Oi, an Só não é novice Vite burra aí Cara, chama tua amiga Vai entrar no Oi, an Ela usa um lança que é fuder e é gostoso Novinha, pode fingir hoje Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia A tropa do Flamengo Te chamou pra piscina Bom dia Bom dia O meu mano americano Te chamou pra piscina O meu mano R6 Te chamou pra piscina O meu mano Dandam Te chamou pra piscina Bom dia Bom dia Vem brotar em vergas Ela putarepa, ela fica louca daquele jeito que a puta merece Ela putarepa, ela fica louca daquele jeito que a puta merece Ela toma porradeiro de leve No pistão de vergas Toma, toma porradeiro de leve Ela toma porradeiro de leve Ela toma, toma porradeiro de leve No pistão de vergas Ela toma porradeiro de leve O moleque de aí vem o clínico Ela toma porradeiro de leve, ela toma, toma porradeiro de leve Fica de quatro mulher, fica de quatro mulher, fica de quatro mulher Eu to penetrando mas to penetrando Fica de quatro mulher, fica de quatro mulher, fica de quatro mulher Que eu vou te rasgar no meio Pro pistão de pé Ele só toca da buzeta, deixa teu buraco logo Vai, deixa eu penetrar Deixa eu penetrar no crau, deixa eu penetrar No pistão de pé É que é putaria, então vai abrir o cozin É que é putaria, então vai abrir o cozin É que é putaria, então vai abrir o cozin Vai abrir o cozin Vem brota em pé Que ela putaria pra ela ficar louca daquele jeito que a puta merece Que ela putaria pra ela ficar louca daquele jeito Eu to quer o porradeiro de leve, ela toma uma retada do topo No pistão de pé Toma, toma porradeiro de leve Ela toma porradeiro de leve Ela toma, toma porradeiro de leve No pistão de pé Ela toma porradeiro de leve Ela toma, toma porradeiro de leve Ela toma, toma porradeiro de leve Ela toma, toma porradeiro de leve Fica de quatro mulher, fica de quatro mulher Fica de quatro mulher, fica de quatro mulher No pistão de perda Ele está com a tabuzida Deixa teu buraco lá Deixa eu penetrar no grau Deixa eu penetrar No pistão de perda Novinha que é putaria Então vai abrir o cozinho Vai abrir o cozinho Novinha que é putaria Então vai abrir o cozinho Vai abrir o cozinho Já sabe Bodycast de fim dia No DJ WG do Catarina A relíquia do Lazer digital Vai parar tudo O diluição Essa é a tropa do Flamengo Que vai te tacar o peru Vai serra na glock de ouro Que o capicou Vem pra tu Vai serra na glock de ouro Que o Fluminense Vem pra tu Vai serra na glock de ouro Que o abelicano Vem pra tu Oi pra novinha safadinha Que só pensa em dançar Pra novinha safadinha Hoje eu vou ficar reivindicada Ah, 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 ah Vou gostar mais Pô, só quero com força na teca Só porra deiro, pô Vem falta de reivindicada Ah, 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 ah Vou gostar mais Pô, só quero com força na teca Já tô ficando com falta de reivindicada Pô, só quero com força na lock de ouro Vocês estão curtando Vídeo da roxa do cataco M б daí Uuuhu!! Vem que a tropa do Flamengo Que vai te tacar o piru Vem que a tropa do Flamengo Que vai te tacar o piru Pistão de Vegas Já sabe, podcast defendendo Todo DJ da rogero Catarina, a relíquia do tambor Placer digital Vai parar tudo Outro diluição Olha mulher que eu falo pra tu Essa é a tropa do Flamengo Que vai te tacar o piru É a tropa do Capicô Que vai te tacar o piru Serra na glock de ouro que o Capicô Vem pra tu, vai Serra na glock de ouro que o Fluminense Vem pra tu, vai Serra na glock de ouro que o americano Vem pra tu Olha pra novinha sapatista E só pensa em dançar Pra novinha sapatista Hoje eu vou pra Rene Pistão de Vegas Ah, 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 ah Pô, só quero com força na teca Já tô ficando com falta de Vegas Ah, 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 ah Pô, só quero com força na teca Já tô ficando com falta de Serra na glock de ouro Pistão de Vegas É a porra, piru Pistão de Vegas O R6 Sem pra tu, vai Uh, 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 uh Vai torcer o caro, piru Vem que a tropa de Las Vegas Que vai te tacar o piru Vem que a tropa do Flamengo Que vai te tacar o piru Tropa na 39 Pistão de Vegas É fuso é aqui no Flamengo Ah, ah, ah É fuso é aqui e pega Vai, vai, WG Tá aquele jeitão Na minha bunda Sai de minha buceta e me chama de sua puta Vai, vai, dá tapa na minha bunda Fode minha buceta e me chama de sua puta Vai, Flamengo Dá tapa na minha bunda Fode minha buceta e me chama de sua puta Vai, 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 vai Vai, 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 levantando pra sua puta Que Deus vai ficar maluca Olha seu amigo, te deixa teguinha Pra você sentar com a bunda Vai, trepa no pó sua puta Trepa, trepa no pó sua puta Trepa no pó sua puta Trepa, trepa no pó sua puta Não vai lendo as drogas Que eu dou minha buceta Que eu vou pegar e quero dar de novo Dejeitar 2G Saca tudo gostoso Vai, mano, Flamengo Saca tudo gostoso Mano, americano Saca tudo gostoso Vai, Fluminense Saca tudo gostoso Vai, mano, formiga Saca tudo gostoso Vai, vai, FB Saca tudo gostoso Saca tudo, saca tudo Saca tudo gostoso Vá, bora, Fluminense É fuso é aqui no Flamengo É fuso é aqui em pé Vai, vai, WG Dá tapa na minha bunda Sai de minha buceta e me chama de sua puta Vai, vai, vai Dá tapa na minha bunda Fode minha buceta e me chama de sua puta Vai, Flamengo Dá tapa na minha bunda Fode minha buceta e me chama de sua puta Vai, vai, pode levantar no pó sua puta Que Deus vai ficar maluca Olha meu amigo, te deixa teguinha Pra você se eu toque a bunda Vai, trepa no pó sua puta Trepa, trepa no pó sua puta Vocês estão curtindo DJ WG no catálogo A dinossauro Ráxido Fale de lá, svegas Saca tudo gostoso Vai, mano, Flamengo Saca tudo gostoso Mano, americano Saca tudo gostoso Vai, Fluminense Saca tudo gostoso Vai, mano, formiga Saca tudo gostoso Vai, FB Saca tudo gostoso Saca tudo, saca tudo Saca tudo gostoso É fuso aqui no Flamengo Vai, vai sentado gostoso Fazendo dor da facção Vai sentado gostoso Só vai tomando porradeiro Vai sentado gostoso Fazendo dor da facção Vai sentado a piroca Dos amigos do plantão Vai sentado a piroca Dos amigos do plantão Vai sentado gostoso Fazendo dor da facção O bonde tá pesado A benção Tão tudo trajado E cada um portando a peça Eu tô com meu AK Pra matar os três cus E se tentar Tu vai perder a vida E nós Tá tudo de fuzil Os canas já sumiu Na tropa do Flamengo É só chá É só chá Aéreo Tô Tidado Muito embolado Nota de fuzil Na mão Essa é a tropa do Flamengo É os amigos do plantão Vai sentar na piroca Dos amigos do plantão Senta na piroca Dos amigos do plantão Vai sentado gostoso E fazendo dor da facção Vocês estão curtindo? DJ da Lucido Catarina O DJ do Flamengo Vai sentar na piroca Dos amigos do plantão Vai sentar na piroca Dos amigos do plantão Vai sentado gostoso e fazendo toda faca O bonde tá pesado, abessa Tão tudo trajado e cada um portando a peça Eu tô com meu AK, pra matar os três cus E se tentar tu vai perder a vida E mais, tá tudo de fuzil, os canas já sumiu Na tropa do Flamengo é só de aéreo Tô gritado, muito embolado, nota de fuzil na mão Essa é a tropa do Flamengo, é os amigos Do plantão, vai sentar na piroca dos amigos Do plantão, vai sentar na piroca dos amigos Do plantão, vai sentado gostoso e fazendo toda faca Vocês estão curtindo? DJ da Lugia do Catarina, o DJ do Flamengo E aí, tropa do Flamengo Hoje na cidade do México, na vinha do Passamal Me chama de marginal e caixa em boca no meu pau Ela gosta de bandido, ela gosta de mistério Ela gosta de sentar no pau, cheio de processo Atrapa do Flamengo, as famosa o marginal Vai pegando o ar novinha e vai atacando o pau Vai pegando o ar novinha As famosa o marginal HR e Chininha As famosa o marginal O meu mano cansa As famosa o marginal Vai pegando o ar novinha E vai atacando o ar novinha E vai atacando o pau E aí, tropa do Flamengo Hoje na cidade do México, na vinha do Passamal Me chama de marginal e caixa em boca no meu pau Ela gosta do Flamengo Ela gosta de sentar no pau, cheio de processo Atrapa do Flamengo, as famosa o marginal Vai pegando o ar novinha E vai atacando o pau Me chama de marginal Me chama de marginal O navinha aqui do México, caixa em boca no meu pau O navinha do Catarina, caixa em boca no meu pau Fluminense o americano As famosa o marginal Presidente e o magrinho As famosa o marginal Professor e o queixinho As famosa o marginal MAD e o JR As famosa o marginal Vai pegando o ar novinha E vai atacando o pau Esquilinho de menor As famosa o marginal HR e Chininha As famosa o marginal O meu mano cansa As famosa o marginal Vai pegando o ar novinha E vai atacando o pau MTS Doar novinha E vai atacando o pau Só por o Paquistão Música 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 Não podia faltar né Fica de quatro eu te pego sem dó Daquele jeitão porra A concorrência que nos desculpe Mas aqui A lapada é forte Música Toma uma retada de dó Música 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 Tentei te esquecer Mas não consegui Se perdeu por uma noite de prazer Mas pensando bem É melhor assim Tudo que eu faço me lembra você Tentei te esquecer Mas não consegui Me perdeu por uma noite de prazer Mas pensando bem, é melhor assim Gato, cê queria uma solução pros seus problemas Mas eu sou o maior problema que entro na sua vida Já de um pedaçã pra você que minha mãe liga A única novinha que se preocupa comigo Tudo que eu faço me lembra você Tentei te esquecer, mas não consegui Se perdeu por uma noite de prazer Mas pensando bem, é melhor assim Cai várias ligações sua pra atender Tava no plantão, noite sem dormir Já de operação e se a bala comer Vou pedir pra Deus pra olhar por mim Quando nós casar eu vou tá pequeno galão Quando tu entrar vai tá tocando ouro Ela sabe que nós vivem, pique o bom vivão Tu é minha mulher e também é minha maior fã Tudo que eu faço me lembra você Nós dois juntos fumando um lá na CDD Passei na 13, no 15 e no Karate Tudo que eu faço me lembra você Tentei te esquecer, mas não consegui Se perdeu por uma noite de prazer Mas pensando bem, é melhor assim Várias ligações sua pra atender Tava no plantão, noite sem dormir Já de operação e se a bala comer Vou pedir pra Deus pra olhar por mim Paile de Las Vegas Paile de Las Vegas É o entupidão do Catarina Passei na 13, no 15 e 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 no 15